O Badesul comemorou nesta sexta-feira os bons números conquistados em 2013. Os desembolsos do banco chegaram a 1 bilhão e 600 milhões de reais no ano passado, um recorde 61% superior ao ano de 2012. O lucro líquido de 61 milhões de reais foi 445% maior que o lucro do ano anterior. O volume de crescimento pode ser expressado por uma comparação simples. O volume de desembolsos de crédito que nós tivemos em 2013 foi igual a todo o estoque de crédito que a Caixa RS tinha até 2010, ou até menor. Então nós tivemos um crescimento extremamente significativo. Em 2014, o Badesul registra forte crescimento das suas operações, sinal de grande atividade da economia gaúcha. 2014 é um ano que tem sido bastante discutido pelos analistas econômicos, vamos dizer assim, com um certo viés pessimista. E o que nós pudemos perceber pelos desembolsos do BNDES que refletem iniciativas de investimento, foi o contrário, foi um crescimento em janeiro de 200 milhões de reais a mais do que janeiro do ano passado. Então, mais uma vez, talvez aí como aconteceu no primeiro semestre do ano passado, os números estão mostrando o contrário do que alguns analistas pessimistas têm previsto para 2014. Música Música Música